Bom dia, gente. Mais um dia, quarta-feira. Eu tô aqui tomando meu cafezinho na xícara lascada mesmo. Chega até que nem eu. E olha isso. Mas deu pra prender o cabelo hoje. Tá bem curtinho. Mas vamos pra cozinha. Bom dia, gente. Já estamos aqui na cozinha. Eu quero começar o dia mostrando pra vocês essa coifa que a gente lavou ontem. Ela tá, ó, parecendo um espelho de tão limpa com os produtos lá da Araquímica. Não sei se vocês conhecem, mas eu queria apresentar pra vocês a salada marroquina. É trigo de quibe, maçã, uva passa, bastante artelã, uva fresca e é temperada com iogurte e limão. Salada sucesso. Tchau, tchau.